Olha, dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido por posse de drogas, isso no bairro IP, lá em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, o equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo por volta das 16h25 de ontem, nas imediações da Escola Estadual Aracilda Cícero Correia da Costa, momento em que os agentes avistaram três indivíduos em atitudes suspeitas, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram mudar de direção. Devido às suspeitas, de imediato foi realizada a abordagem de busca pessoal, sendo localizado um embrulho contendo maconha na cintura do jovem de 19 anos. E após pesagem, totalizou 11,8 gramas da droga. Questionado, o jovem relatou aos policiais que os entorpecentes pertencem a todos os abordados, sendo eles um homem de 23 anos e um adolescente de 16 anos, os quais iriam usar juntos, fato confirmado pelos demais indivíduos. Diante dos fatos, todos foram encaminhados até a primeira delegacia para as providências cabíveis.